Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar, hoje terça-feira dia 4 de janeiro de 2022 e ao longo do programa de hoje nós vamos trazer as últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. Na pauta de hoje vamos falar sobre as projeções para a cultura do trigo ao longo deste ano que se inicia, também vamos falar sobre os impactos da estiagem no estado do Rio Grande do Sul. Também será pauta no programa de hoje o crescimento do setor de vinhos e espumantes brasileiros, isso no mercado internacional. Vamos ainda atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores agrícolas e também os destaques do portal AgroLink. Por isso, eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br. Hoje no nosso site você vai saber que o plantio de soja está travado no Rio Grande do Sul. O tempo seco é o principal responsável e também está interferindo em outras culturas. Na pecuária o confinamento com grão inteiro está crescendo no Brasil, a solução atingiu recentemente a marca de 2 milhões de cabeças tratadas. Com menor área de mandioca, a oferta deve ser menor ao longo deste ano. Os aumentos dos custos de produção e dos arrendamentos também foram fatores negativos para a atividade. Estes aí, alguns dos principais destaques desta terça-feira e nós abrimos o programa de hoje falando sobre os resultados do mercado de vinhos e espumantes. É que a exportação das bebidas nacionais cresceu 60% e a repórter Elisa Malicheski nos conta os detalhes. Muito bom dia! Bom dia, Rivas! Os vinhos e espumantes brasileiros ganharam mais espaço no mercado internacional com o crescimento de 60% nas exportações. Uma pesquisa da Ideal Consulting apontou que foram vendidas 700 mil caixas de vinhos e espumantes brasileiros entre janeiro e setembro do ano passado. Além do crescimento no mercado externo, a demanda interna pelos produtos nacionais também cresceu. Entre outubro de 2020 e setembro de 2021, a alta foi mais de 2% em relação ao mesmo período, entre 2019 e 2020. Neste período, foram vendidas quase 500 milhões de litros de vinhos e espumantes nacionais. O estudo ainda mostrou que bebidas rosé são as preferidas do consumidor brasileiro. As restrições de circulação causadas pela pandemia da Covid-19 são apontadas como as principais causas do aumento. Rivas! Muito obrigado pelas informações. A gente agora muda a pauta para falarmos sobre o trigo. O cereal está em um momento de cotação elevada. E para analisarmos este cenário, a gente conversa agora com o analista da consultoria Trigo e Farinhas, Luiz Carlos Pacheco. Inicialmente, Pacheco, apesar da alta oferta brasileira do trigo, isto em razão da safra recorde, as cotações do grão seguem em patamares elevados, segundo a Conab, e isso ocorre por quais fatores? Bom dia! Muito bom dia! Apesar da alta, os preços do trigo e a safra continuam altos. Por que isso? Porque a demanda também cresceu muito, principalmente a demanda por exportação de trigo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande produziu uma safra quase recorde, foi a segunda maior safra de todos os tempos no estado, 3 milhões de 500 mil toneladas, mas também teve a maior exportação, 2 milhões e meio aproximadamente, já estão comprometidos para embarcar entre dezembro até fevereiro. Então, isso vai fazer falta para o quadro de oferta e demanda do Rio Grande do Sul e dos demais estados próximos. Isso está fazendo os preços do grão ficarem elevados e continuarem assim durante o ano de 2022, com fortes tendências a crescer mais ainda. As exportações de trigo no Rio Grande do Sul, a minha impressão é que já terminaram. Atingimos um volume de comprometimento de 2 milhões e meio e não há mais nem trigo disponível para isso, nem preço para isso, porque o dólar está subindo, é verdade, mas os preços do mercado interno também já começaram a subir. No Paraná, por exemplo, não se acha mais trigo a 1.700 reais posto nos moinhos. E isso deve começar a chegar no Rio Grande do Sul também. Então, os moinhos agora têm que reagir para comprar trigo, o pouco trigo que sobra. Então, nós acreditamos que o período de exportações para essa safra tenha terminado. Agora, Luiz Carlos Pacheco, mesmo com a elevação na venda do grão ao mercado externo, as importações do trigo devem permanecer em quais patamares aqui no país? Pelas contas da nossa consultoria, nós acreditamos que as importações de trigo no Brasil deverão ser um milhão de toneladas a mais do que aquilo que a Conab está estimando no seu relatório de dezembro passado. A gente falou isso no boletim. E por quê? Porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul produziu 3 milhões e meio, exportou 2 e meio, sobra 1 milhão de toneladas. Só que a necessidade de trigo só no Rio Grande do Sul é de mais 880 mil toneladas. Só o Rio Grande do Sul vai ter que importar umas 700, 800 mil toneladas a mais do que importava normalmente nos anos anteriores. Fora o Paraná, que também teve uma safra menor do que a do Rio Grande do Sul, mas que tem que abastecer São Paulo, Minas Gerais e Goiás, que tiveram quebras de produção. Então, o Paraná teve um pequeno aumento de 200 mil toneladas, mas isso vai sair para os estados do norte, mas vai ser compensado com as importações de trigo paraguaio. E o que a gente pode esperar para a safra 2022? O que se pode esperar para 2022 é um aumento de preços do trigo. Nós estamos em consonância com o resto do mercado, todo mundo pensa assim, que o trigo local, pelo menos o maior volume, vai terminar por volta de março, final de março, começo de abril. Entre abril e julho vai se moer trigo importado no Brasil. E o trigo importado não chega nos moinhos a menos de 2.100 reais. 400 reais a mais do que está chegando hoje. No Paraná, que é o preço mais alto. No Rio Grande do Sul ainda chega a 1.630, 1.650. No Paraná, não se consegue mais trigo a menos de 1.750. A partir de abril, todos os analistas e todos os diretores de moinhos estão convencidos de que o preço do trigo vai superar os 2.000 reais por tonelada. Esse preço é alto para os moinhos, porque há uma dificuldade de repassar para as farinhas. Porque o trigo tem uma particularidade. O que se faz com o trigo são três coisas. E dessas três coisas é pão, massas e biscoitos. Essas três coisas, pelo menos uma ou duas, são consideradas supérfluas no Brasil. Você simplesmente pode não comprar. A dona de casa pode simplesmente não comprar e ela tem alternativas. Então, esse é o grande problema do trigo. Sim, o Rio Grande do Sul também voltou a ser o principal produtor do país. Por quais fatores? Sim, o Rio Grande voltou a ser o maior produtor de trigo nacional, porque nesta safra de 2021-2022, ele deverá produzir 3,5 milhões de toneladas e o Paraná, 3,2 milhões, 300 mil a menos. Então, o Rio Grande do Sul, nesta safra, voltou a tomar a dianteira da produção de trigo no país. E com relação aos custos de produção, o triticultor vai encontrar um mercado favorável para a obtenção de lucros? O Deraldo Paraná, que é o Departamento de Economia Agrícola do Estado, ele recalculou os custos de produção de soja, milho e trigo. E nós ficamos apavorados, porque o custo variável de produção de trigo chegou a R$ 89,70 e o preço de venda do agricultor aqui no Paraná, R$ 90. Então, R$ 0,30 de lucro só, por saca. E isto vai ser rapidamente consumido pelos aumentos de custos durante o ano. Então, por enquanto, o custo de produção no Paraná está empatando com o preço de venda. É necessário que o preço suba mais para o agricultor ter algum lucro. Por enquanto, o trigo não está dando lucro. Mas o agricultor está acostumado a não ter lucro com o trigo. Ele planta trigo não para ter lucro. Ele planta trigo para fazer rotação com a soja e o trigo é a melhor rotação para a soja. Então, o lucro do trigo está na soja. Então, mesmo que empate os custos com o preço do trigo, vale a pena plantar trigo porque você ganha na soja. Esta, então, é uma entrevista com Luiz Carlos Pacheco, analista de consultoria da Trigos e Farinhas, falando sobre as projeções da cultura ao longo deste ano. Vamos adiante aqui com o AgroLink News do trigo. Vamos para a previsão do tempo. Os detalhes chegam agora. Com ele, Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta terça-feira, temos uma extensa frente fria atuando no oceano e uma ponta dela está contribuindo com as instabilidades no Rio Grande do Sul. Além disso, com essa configuração, os jatos de baixos níveis ficam mais organizados, que é aquela corrente de ventos em 1.500 metros que sobram de noroeste, trazendo o ar quente e úmido da região norte para o sul do país, passando pela Bolívia e Paraguai. Inclusive, algumas áreas no interior do Rio Grande do Sul têm condições para o registro de chuvas fortes, gerando acumulados superiores aos 40 milímetros no decorrer do dia, assim como no sudoeste do Paraná. Entretanto, no nordeste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, o tempo será predominantemente firme, apenas com alguma pequena condição para pancadas de chuvas isoladas e passageiras. Bom, sobre as áreas produtoras do Mato Piba, as chuvas não estão dando trégua, e a perspectiva é de que essas chuvas continuem caindo nesta terça, especialmente no norte do Maranhão e norte do Piauí, além de pontos no oeste baiano. E os acumulados são elevados, com pontuais registrando volumes acima dos 50 milímetros. Sobre o centro-oeste, todas as áreas têm condições de chuva, a exceção fica para o Pantanal Mato Grossense, onde essa condição é menor. Já no nordeste do Mato Grosso e Norte Goiano, as chuvas ficam mais esparsas, mas ocorrem. No sudeste também, quase todas as áreas têm condições para chuvas, com exceção do nordeste mineiro, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No sul de Minas Gerais, as chuvas podem ser intensas, e no norte do estado, os volumes podem superar os 40 milímetros pontualmente. Por fim, na região norte, a tendência mostra uma diminuição das áreas de chuva, especialmente no norte do Amazonas, Roraima, grande região do Baixo Amazonas, Acre e alguns pontos do estado de Rondônia. Por outro lado, a zona de convergência intertropical eleva os volumes sobre a ilha de Marajó e Amapá. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa de hoje, nós seguimos falando sobre o tempo no estado do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho está sendo duramente impactado pela estiagem. Até o dia 30 de dezembro, quase 140 mil propriedades em mais de 6 mil localidades do estado registraram perdas agropecuárias. Este cenário levou as secretarias da Agricultura, Defesa Civil, Obras, Saúde e Meio Ambiente a se reunirem no começo desta semana para discutir soluções para este problema. A pasta da Agricultura comunicou que disponibilizou quatro máquinas de perfuração de poços. Estas estão atendendo especialmente os municípios em situação mais crítica. A pasta da Agricultura destacou, porém, que a medida mais efetiva é o andamento do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. O projeto prevê a destinação de mais de 200 milhões de reais para irrigação no Rio Grande do Sul. Hoje, 110 municípios gaúchos já relataram estarem sofrendo os impactos da seca e 96 deles já publicaram decretos de emergência. Reforçando também que o governo federal reconhece 11 cidades gaúchas em estado de emergência devido à falta de chuvas. Este, então, é um pouco do cenário da estiagem no Rio Grande do Sul. Vamos agora atualizar os indicadores agrícolas. Destaque para soja. Saca de 60 quilos abre a terça-feira, sendo vendida a 176 reais em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, 170 reais em Bebedouro São Paulo, 162 reais ao preço da soja em Dourados no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Rio Verde, 158 reais, em Balsas, no Maranhão, 154 reais. Com estas informações, com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. E vocês já sabem, amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!